Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cavaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Lipinho mp3.net A delícia, toma, toma, toma É o seu momento, menininha malvada, gostosa Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou? Venha se divertir, eu vou te levar pro cavaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Venha se divertir, eu vou te levar pro cavaré Você vai amar, me sentir, vou lhe dar muito prazer Ele é o Cidês, o moral de Nova Canaã, Bahia Toma, toma, toma Delícia O que é foda, você vai amar, me sentir, vou te levar pro cavaré Obrigado.